Nós temos desafios muito grandes pela frente, sequência de três grandes jogos que nós vamos ter, e competições diferentes, dois pela Copa do Nordeste e um pela Copa do Brasil, mas nós vamos não priorizar competições, vamos encarar todas como todas importantes para nós, até porque o 13 não se dá o luxo de ficar priorizando nenhuma competição, são todas importantes para o clube e nós vamos com força máxima em todos os jogos. É uma grande equipe, equipe de Série A, como a gente enfrentou também na estreia o CSA, que é uma equipe que ficou a um, dois pontos de subir para a primeira divisão do brasileiro também, mas a gente foi lá em busca da vitória. Da mesma forma contra o Fortaleza, vamos sim em busca da vitória, mas se não puder vir de lá os três pontos, nós possamos trazer pelo menos um ponto, o importante é somar todas as competições. A gente sempre tem feito algumas mudanças, principalmente dependendo do adversário, a característica dos nossos adversários, a gente procura encaixar as peças que a gente tem da melhor forma possível para que a gente possa surpreender. E eu acredito que nesse jogo a gente possa até continuar com o mesmo time que jogou a última partida, mas pode ser também que tenha alguma mudança. A gente tem trabalhado forte, eu acho que esse é o lema nosso aqui no dia a dia, trabalhar sempre com muita dedicação, o grupo aqui está bastante unido, nós sabemos dos desafios que nós vamos enfrentar. E o Fortaleza é uma grande equipe no futebol brasileiro, uma equipe de Série A, jogadores que merecem a maior atenção, o maior cuidado possível, mas a gente vai para lá respeitando, mas impondo também o nosso jogo, até porque a gente não precisa ficar atrás o tempo todo, precisamos sair do jogo para poder buscar a vitória ou até mesmo um empate. Eu tive uma passagem no Fortaleza com um jogador em 2014, mas hoje mudou bastante, não tem ninguém daquela época no atual elenco do Fortaleza, e é um grupo bastante forte, jogadores experientes, e tem o Paulista lá, é um artilheiro nato, a gente tem que ter maior atenção, maior cuidado, o Osvaldo também, não sabe qual é a equipe que vai entrar contra nós, mas nós estamos preparados, acho que é respeitar o adversário, procurar marcar forte, sair no contra-ataque e procurar surpreender eles fora de casa e vir de lá com um bom resultado.